Finalmente o Tatu chegou no Minecraft, e hoje eu vou te mostrar como fazer uma super ultra farm de casca de Tatu que lota um baú em menos de um minuto. Mas antes de pegar e criar essa farm do zero, é importante lembrar que o Tatu só pode ser encontrado em um único bioma dentro do jogo, que é o bioma de savana. Sim, atualmente esse daqui é o único bioma do Minecraft que o Tatu pode ser gerado. Mas antes de criarmos a farm de casca de Tatu, é importante saber como que a gente consegue pegá-la. E se você não sabe, a primeira forma de conseguir uma casca de Tatu é efetivamente esperar que o Tatu drope ela. Sim, entre 10 e 5 minutos o Tatu é capaz de conseguir dropar uma casca dentro do jogo. Assim como a galinha também dropa os ovos no Minecraft, então a cada 5 ou 10 minutos você tem que esperar um Tatu dropar uma casca pra você. E claro que pra você conseguir montar uma farm de Tatu, você precisa primeiramente pegá-los. Então você consegue atrair um Tatu no Minecraft utilizando um olho de aranha. E não só também você consegue atraí-los, mas você consegue também estar reproduzindo eles, dando um olho de aranha pra cada um dos Tatus. Então com isso você consegue simplesmente multiplicar a sua ordem de Tatus dentro do jogo, saindo então de dois Tatus para Tatus infinitos. Então meu primeiro experimento com o farm foi basicamente o sistema mais simples de todo, que é colocar diversos Tatus em cima de um funil ligado a um baú e fechar em volta com vidro. Mano, é uma farm simples, rápida de fazer e instantânea que não utiliza nenhuma redstone. Porém, apesar desse modelo ser um modelo muito simples, não é muito funcional, porque só vai gerar uma casca de Tatu por Tatu a cada mais ou menos 5 a 10 minutos. E mano, você não quer ficar uma hora esperando pra poder pegar só 8 cascas de Tatu por aí, né? A ideia consiste em bolar um sistema muito mais efetivo, e pra isso vamos ter que utilizar um item no Minecraft. Exatamente desse item que eu estou falando, do pincel de cobre, galera. Pois é exatamente com esse item que você consegue estar removendo muito mais cascas de Tricker de uma vez só. Ou seja, a cada pincel que você utiliza, você consegue estar coletando 4 cascas antes do pincel efetivamente quebrar. Ou seja, vamos estar coletando aqui, ó, várias cascas até quebrar todos os nossos pincéis. Bom, de fato, não é uma maneira muito econômica de fazer isso, pois você tem que gastar um pincel a cada Tatu coletado. No entanto, atualmente não tem nenhuma restrição de quantas cascas você consegue tirar de um único Tatu. Você pode efetivamente tirar cascas infinitas. Então a gente pode efetivamente trabalhar com esse conceito pra desenvolver uma farm de cascas de Tatu infinitas dentro do Minecraft. Que, mano, vai ser muito tranquilo de fazer e vai gerar pra gente praticamente cascas de Tricker infinita. Aí você deve estar me perguntando, Wilson, tá, mas qual que é a função principal dessa casca de Tricker dentro do jogo? Com ela eu consigo fazer a melhor armadura do Minecraft? Não, efetivamente você não consegue fazer a melhor armadura do Minecraft. Bom, pelo menos então pra este momento a única coisa que você consegue fazer com elas é uma armadura de lobo. Então na prática você vai conseguir domesticar o lobo do Minecraft e equipar ele com a armadura de lobo. E fazer um exército de lobos com a armadura. Tá, mas brincadeiras à parte, o que interessa é que a gente quer montar uma super gratuita farm de escamas de Tatu agora no Minecraft. Então bora desenvolver esse sistema, aproveitando que a atualização nem saiu ainda, a gente já vai criar uma farm pra isso agora. Então nesse caso em específico a gente vai ter que criar aqui um sistema de estoque, que é o padrão. Vamos colocar um funil aqui atrás com um tapete em cima do funil, pra não deixar os Tatus afundarem dentro do funil. Vamos cercar aqui em volta de um pouco de bloco de vidro pros Tatus não conseguirem fugir. E o principal objeto que vai ajudar a gente aqui na coletação de escamas de Tatus é o Ejetor, pois ele vai basicamente fazer o trabalho da nossa mão aqui no Minecraft. Que é o principal bloco que eu pensei pra conseguir automatizar esse sistema. Então a gente pode colocar um Ejetor aqui e efetivamente poderemos encher o Ejetor com diversos pincéis. Então na prática é só de colocar um Tatu aqui dentro com uma alavanca e ficar acionando o sistema várias vezes, a gente consegue praticamente, olha só, gerar a casca de Joker infinita. Mas, mas em contrapartida isso aqui não é o sistema que a gente tá almejando, é que a gente quer fazer um sistema automático, que funciona de maneira automática e não é necessário a gente praticamente ficar perdendo tempo aqui pras escamas serem geradas, né? Inclusive eu dei pensando, cara, se dois jogadores ativarem um pincel ao mesmo tempo e um Tatu, será que a gente consegue de fato remover duas cascas ao mesmo tempo? Então efetivamente coloquei aqui, ó, dois Ejetores com dois pincéis, vou liberar ao mesmo tempo e um Tatu e bora ver o que que acontece. E ó, de fato, então a gente consegue obter, mano, duas cascas de Tatu de uma vez só. Então a gente consegue basicamente, mano, multiplicar por quase infinito em apenas um tique a coleta de cascas de Tatu no Minecraft. Então a gente consegue agora trabalhar em um modelo muito mais avançado de escama de Tatu aqui no Minecraft. Então eu posso colocar, ó, diversos Ejetores em vários lados aqui pra gente conseguir tá coletando várias cascas de uma vez só. Só que tem um problema gravíssimo, que é o seguinte, ó, como os pincéis quebram de maneira muito rápida, já já esse estoque de pincel vai acabar. Então o que a gente pode fazer pra meio que resolver um pouco desse problema, pessoal, é efetivamente tá aumentando aqui o estoque de pincéis aqui nos nossos Ejetores. A gente pode colocar aqui alguns funis, a gente pode até ligar um funil aqui do lado, ó, pra gente conseguir fazer aqui, ó, um estoque duplo compartilhado entre os dois Ejetores, ó. Coloquei aqui um pouco de funil, top demais. A gente pode vir agora encher todos esses baús duplos, pra gente, no caso, ter que evitar de ficar craftando o pincel manualmente aqui no jogo até o presente momento. Agora a gente pode efetivamente fechar aqui na frente e colocar pelo menos um tatuzinho aqui dentro da nossa farm. Só que ao invés de utilizar uma alavanca pra ficar acionando manualmente, agora vamos ter que bolar um pequeno sisteminha de headstone e a gente pode estar utilizando um looper com comparador. Então eu vou colocar um bloco aqui pra energizar direto já os dois Ejetores. Vou ligar um pouco de bloco aí do lado e outro aqui nesse outro nosso Ejetor. Vou ligar uma headstone nesse Ejetor e essa headstone nesse bloco pra energizar os nossos dois Ejetores de uma vez só. E aqui na frente, ó, eu posso montar aquele famoso sisteminha de looper de headstone utilizando um comparador no Minecraft. Você bota um comparador aqui na frente, com uma alavanca, você pode ligar aqui a ponteira. E automaticamente você pode vir aqui agora e ligar uma headstone do lado do comparador. E ao acionar aqui o seu sisteminha, olha só, automaticamente você gera um looper que sempre, mano, vai coletar muita casca de choker. Cara, dá uma olhadinha na quantidade de casca de choker que está sendo coletada. É praticamente uma farm infinita de casca de chokers no Minecraft, cara. É insano demais. No entanto, né, só que a melhor parte que você consegue ver aqui, ó, que os pincéis são automaticamente reabastecidos, né, devido ao nosso grande estoque estar aqui em cima. Só que é claro que esse estoque vai acabar de maneira muito rápida. Na verdade, já acabou, mano. Um balduplo foi esgotado em menos de um minuto, então não tem muita opção. No entanto, dá só uma olhadinha aqui, ó, manos, na quantidade de casca de tatu que essa máquina gerou em menos de 10 segundos, velho. É muita coisa de... Cara, isso aqui é insano, velho. Tá, mas referente a essa farm de casca de tatu, temos um problema muito grave aqui que a gente consegue notar que os pincéis acabam de maneira muito rápida e fica praticamente inviável a utilizar essa farm a longo prazo. A gente pode basicamente agora tentar aperfeiçoar um sistema criando uma farm de pincéis automática embutido nessa farm. E nesse caso específico, a gente pode estar utilizando a bancada de trabalho automática que também chegou aqui no Minecraft 1.21 pra conseguir automatizar e facilitar, então, a criação de pincéis pra essa nossa pequena farm. E bom, pra quem não sabe, além de me inspirar em diversas farms de gringo, eu também já criei, manos, muitos sistemas de farms no Minecraft. A gente tem que pensar exatamente como que esse sistema vai funcionar e como que quem vai fazer ele vai ter recursos pra conseguir fazer um sistema desse daqui. E eu andei pensando aqui que tem um problema, cara. Como a gente tem aqui nessa farm três ejetores, só a gente tem um sistema de coleta independentemente pros três. Então eu teria que literalmente fazer três sistemas de craftação automática pra cada um dos ejetores. E bom, pra quem quer uma farm simples, de fato, isso daqui não vai ser uma solução muito efetiva e muito legal. Então pense aí numa alternativa bem interessante pra gente. Montar um sistema único de apenas um único ejetor, porém efetivo pra gente conseguir criar essa farm utilizando a bancada de trabalho automática. E como eu já bolei muitas servers no Minecraft, temos certa experiência de mexer com redstone. Então a gente vai criar isso aqui do zero, recriando um novo sistema. Isso aqui você pode utilizar, funciona muito bem, né? É bem efetivo, praticamente gera três vezes mais casca de tatu, mas, mano, gasta muita coisa. E pra montar um sistema de craftação vai ser muito grande. Então a gente não quer isso pra essa farm. Então pra nossa farm definitiva, eu vou utilizar aqui então um barril de madeira com o funil ligado atrás do barril de madeira com um tapete branco aqui do lado. A gente vai novamente utilizar aqui um ejetor na parte de trás do nosso sistema pra conseguir tá colocando os pincéis aqui dentro. A gente vai tá enchendo aqui o nosso ejetor com diversos pincéis. A gente pode vir aqui agora, fechar aqui nas laterais pro tatu não conseguir fugir do nosso sistema. Agora a gente tem aqui algumas alternativas pra deixar a farm mais compacta. A gente pode começar, por exemplo, puxar a bancada de trabalho automática aqui pra trás ou a gente pode jogá-la aqui pra cima. Isso vai fazer com que a farm fique mais longa pra cima ou fique mais larga pra trás. Isso depende muito do que a pessoa vai querer aqui no Minecraft. Então eu decidiria que nesse caso eu vou tá levando a farm mais pra cima. Então eu vou colocar um funil aqui em cima e uma bancada de trabalho automática apontado aqui pra frente do nosso funil. Vamos tá abrindo aqui agora a bancada de trabalho automática, vamos desmarcar aqui as laterais e vamos simplesmente utilizar esses materiais pra conseguir tá montando aqui, ó, o crafting do nosso pincel. Lembrando que esse sistema aqui, pessoal, eu tô criando ele do zero, não vi em lugar nenhum. Tô basicamente montando aqui conforme minha cabeça manda montar e a gente vai conseguir tentar chegar no restado da hora pra essa farmzinha automática aqui. Só que no detalhe que é muito importante, cara. Essa fábrica aqui de bancada automática aqui, mano, pode chegar uma hora ou outra que ela vai acabar também acabando os itens aqui de cima. Então a gente vai ter que montar um estoque pra poder colocar muito mais itens aqui dentro da nossa bancada de trabalho automática. Então nós teremos que basicamente vir aqui, ó, atrás da bancada de trabalho automática, ligar um funil pra cada tipo de item diferente. Então como a matéria-prima a gente consegue estacar, não precisa necessariamente colocar um baú duplo, né? Mas se você quiser, você até pode vir aqui, ó, e colocar, por exemplo, um baú duplo pra você conseguir ter um estoque completo de cada um dos itens do Minecraft. Mas se você quiser também economizar, você pode utilizar aqui também, ó, um barrilzinho que funciona tranquilamente, né? Ah, na verdade eu vou colocar o barril duplo mesmo, vai, vamos deixar o negócio aqui com a estoque de grande capacidade, meus queridos. Então, por exemplo, ó, em um dos baús a gente pode vir aqui, ó, e praticamente encher ele todinho de graveto. No segundo baú a gente pode basicamente encher ele todinho, por exemplo, aqui, ó, de barra de cobre. E todos os itens estão sendo enviados pra nossa bancada de trabalho automática, automaticamente repondo aqui, ó, todo o sistema. Então vocês conseguem ver que se eu, por exemplo, pegar uma alavanca e ligar a bancada de trabalho automática, ó, A gente vai tá gerando, ó, diversos pincéis aqui no nosso sistema, todos os itens serão reabastecidos de maneira automática por conta do nosso estoque superior. Cara, essa farm aqui tá ficando da hora. Então a gente pode agora efetivamente colocar o nosso tatuzinho aqui dentro, não precisa de muitos, apenas um, a não ser que o Minecraft atualize e coloque o limite de casca pra cada tatu, aí vai ser bom você colocar vários tatus. Por enquanto, apenas um tatuzinho tá funcionando pra conseguir pegar casca de tatu de maneira infinita. Agora é o seguinte, precisamos criar agora um sistema de coleta automática de casca de tatu. Mas eu pensei que, mano, tem esse sistema aqui, ó, de clock, mano, que gera muita casca de maneira automática. É um sistema da hora que você pode utilizar também, só que eu acho que ele é inviável, porque, mano, em menos de um minuto vai quebrar todos os seus pincéis, mesmo que você tenha um estoque infinito aqui, daqui cinco minutos vai acabar tudo. Então, por um lado, compensa, mas não compensa, sabe, galera? Talvez valha a pena você montar um sistema mais devagar um pouquinho, mas que faça a farm funcionar a longo prazo. Então, eu pensei em criar um sistema da seguinte forma, pessoal. Eu posso vir aqui do lado, utilizar um observador pra detectar sempre que o sistema ejetar a primeira casca. Ejetando a primeira casca, eu posso mandar uma carga aqui pra trás, pra deixar o sistema mais compacto. Eu posso ligar aqui um blocozinho de pedra aqui no ejetor, e ligar uma redstone aqui, ó, no ejetor propriamente dito. E colocando uma alavanca aqui do lado, vai funcionando da seguinte maneira, ó. Eu pensei que quando a farm funcionar, ela manda um ciclo de novo pra ela refuncionar. Olha só, então ela vai, tipo, gerando casca, mas de maneira mais controlada, sem ser uma coisa absurdamente descontrolada, né? Inclusive, tem uma alavanquinha aqui, ó. Que é a mesma alavanca que faz funcionar, é a mesma que trava todo o sistema e não deixa a farm mais funcionar. E muito nada assim, né, momentos de lag, caso você ache que fique muito lagado. Também dá pra trabalhar com painel solar que ativa de pouco em pouco tempo. Dá pra fazer isso, mas eu acho que não é necessário fazer isso nessa farm. Então, de tempos em tempos, o painel solar vai ativando e vai desativando, E a sua farm vai, basicamente, coletando de forma mais lenta ainda. Mas eu acho que esse método da alavanca aqui tá funcionando bem legal, né? Tá funcionando de maneira muito interessante. Porém, 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 temos agora que mandar carga aqui pro nosso crafter Pra ele conseguir criar também mais pincéis e encher o nosso sistema de estoque de pincel. Porque aqui, ó, já acabou. Gerou muita casca, mas o estoque de pincel não tá funcionando. Vamos ter que mandar uma carga pra ele agora pra automatizar esse sistema, beleza? Então, bom, pra poder ativar o nosso crafting automático, Como tem muitos funis aqui atrás, a única alternativa que a gente tem de mandar carga pra ele É através desse bloco aqui de baixo. Então, vamos ter que alterar um pouco desse sistema de novo. Pegando aqui, ó, tirando essa redstone daqui. Tendo que prolongar só mais um pouquinho aqui, ó, a parte do sistema daqui de trás. Vou passar essa alavanca aqui pra trás. Olha só, tá funcionando bonitinho. Top demais. Desliguei o sistema. Aqui, ó, nossa bancada de trabalho tá craftando os pincéis que são necessários. Top demais. Vamos ligar aqui o sistema. Vamos ver como é que tá funcionando. Cara, tá funcionando, aparentemente, de maneira da hora. Ó, só que tem um problema, ó. Tá fazendo muito mais pincel do que tá coletando casca. Então, isso aqui tá quebrando o sistema e jetando muito mais pincel pra fora do sistema. Isso aqui não poderia acontecer. Então, bora. Essa farm funcionou, aparentemente, muito bem. E gerou aqui, mano, uma grande quantidade de casca de tatu. Porém, o problema que tá acontecendo com ela muito grave é que ela tá gerando mais escamas Ou menos escamas do que a quantidade de pincel que ela tá craftando. Então, ela tá acabando desperdiçando um pouco de pincel. Eu busquei uma alternativa pra resolver isso e é muito fácil resolver. É só a gente isolar o sistema de geração de pincel. A gente pode colocar ele um pouco mais lento. E o sistema de coletação de casca, a gente pode deixar ele, por exemplo, um pouco mais rápido. Olha só, utilizando um observador. A gente coloca um observador apontado aqui pra baixo. Um olhando pro outro, a gente consegue tá meio que acelerando o sistema aqui, ó. Eu vou isolar, então, aqui o sisteminha rápido, né? Que é esse sisteminha aqui de fazer ação de pincel. Ó, com o observador a gente consegue tá, mano, gerando muita coisa rápida. Porém, tem um problema que acaba... Que como tá muito junto um perto do outro, acaba dando um conflito de interesse aqui, né? Então, eu teria que subir um pouco mais esse sistema aqui do pincel pra cima. Pra isolar ele do injetor e não ter tanto problema quanto a isso, né? Por exemplo, eu vou tá removendo, então, esse bloco por completo. Ó, removi o bloco por completo, ó. A gente consegue gerar a casca de maneira muito mais rápida. Então, acelerando um pouco mais esse processo, né? Ficando um pouco mais fácil fabricar esses itens aqui no Minecraft. O que eu acho que eu poderia fazer aqui também, talvez, é fazer o seguinte. Eu poderia ter que subir esse baú aqui, ó, de barra de cobre aqui pra cima. Já resolve um pouco do problema, né? Então, vamos fazer um próximo teste, ó. Vou subir esse baú aqui um nível pra cima. Pra gente conseguir trabalhar aí um sistema isolado aqui pra nossa farm. Então, a gente pode vir aqui agora, subir esse bloco de redstone aqui pra cima, né? A gente pode simplesmente colocar um repetidor com um delayzinho um pouquinho maior. Será que se eu colocar aqui vai funcionar? Da maneira que eu tô pensando que vai funcionar. Vamos ligar aqui, então, o sistema com alavanca. Ligou. Tá gerando muita casca de chuker. E, ó, de pouquinho depois, ó, acaba gerando o pincel. Tá dando conta, mano. Tá dando conta do recado aqui, ó. Tá fabricando o pincel e agora já não tá tão mais superlotando igual tava antes, ó. Então, na teoria, a gente tem que basicamente trabalhar aqui com o sistema de redstone pra conseguir bolar a farm. Mas eu acho que do jeito que tá aqui, o cara tá funcionando bem, daorinha. Se porventura começar a superlotar, é só a gente vir aqui e colocar mais um delay com mais repetidor. Eu acho que o sistema vai dar conta do recado, galera. Também, se for o caso, a gente pode até também tá removendo esses observadores. Que eu acho que talvez nem vai ser tão necessário ter eles pra gente colocar só repetidor de maneira direta aqui. Eu acho que também funciona de maneira bonitinho. Mas, no mais, é isso daí, galera. Acabamos, então, de bolar aqui diversos modelos de farm de casca de tatu insano no Minecraft. Eu quero saber de vocês agora o que vocês acharam desses sisteminhas. Se você for fazendo o seu mundo, comenta aí abaixo se você conseguiu fazer bonitinho. Porque o feedback de vocês é muito importante. Um grande abraço pra vocês na próxima e tchau! Tchau!